E aí gurisadinha medonha sejam bem-vindos ao meu canal então galera vocês podem ver que eu tô aí dentro do goleta o raspa chapa gurisado então gurisado eu tô ainda tô tendo problema com o motor e com o problema de arrecifimento do goleta já troquei a carcaça da água já troquei o sensor ali que tem na carcaça da água já troquei o cano da água já troquei o cebolão lá de baixo da vintoinha e nada de resfriar o motor gurisado ele chega em 90 e 100 graus e não aciona a ventoinha então galera tô tentando fazer mais um umas trocas de peça de novo ali pra ver eu botei um sensor do cebol da ventoinha lá embaixo lá de 86 graus pra ele acionar e comprei uma carcaça da água nova pra ver se a outra a que tá ali não tá empenada então eu comprei uma outra nova e vou botar ali gurisado quem puder ajudar aí dando dicas deixa aí no comentário pra mim deixa aquele like no vídeo se inscreva aí no canal tem bastante dicas aí no canal sobre onde fica o relé da bomba de combustível e muito mais aí então tá galera forte abraço curte compartilha com os amigos falou logo logo trago mais vídeo aí pra vocês